Sim ou não? O que você escolhe? Nesse perigoso jogo de escolhas você terá duas alternativas e apenas uma opção, podendo se dar bem ou não. Você está preparado para essa aventura? Então já se inscreva no canal e deixa aquele like. Mas antes de começar, você já ativou o sininho? Desafio você ativar o sininho e deixar seu like em 3 segundos. Agora sim, vamos pro vídeo. Aceita isso de presente? Sim ou não? E aí, quem aceitou essa viagem? Você lutaria com esse personagem? Sim ou não? Você escolheu qual botão? Coloque aqui nos comentários. Sim ou não? Você comeria isso? Eka, espero que você tenha escolhido o botão vermelho. Aceita isso de presente? Sim ou não? Seria muito útil poder ganhar super velocidade. Sim ou não? Você comeria isso? Deu até uma fominha agora. Você teria amizade com ele? Sim ou não? E aí, qual botão você escolheu? Você usaria essa roupa? Sim ou não? Roupa estilo anos 90, você usaria? Sim ou não? Aceita esse presente? E aí, você aceitou esse presente? Trocaria 100 reais por isso? Sim ou não? Uma árvore que dá dinheiro daria o dobro de 100 reais. Passaria as férias nesse lugar? Sim ou não? Qual botão você escolheu? Sim ou não? Você aceita esse presente? Até que seria bem útil beber um cafezinho nessa caneca. Você participaria desse filme? Sim ou não? E aí, quem aceitou participar do show do milhão? Sim ou não? Você trocaria o seu amigo por isso? Você daria isso para alguém que você gosta? Sim ou não? Esses bombons parecem uma delícia. Você comeria isso no café da manhã? Sim ou não? Sim ou não? Trocaria 20 reais por isso? Você chamaria ele para uma festa do pijama? Sim ou não? Qual botão você escolheu? Você faria isso? Sim ou não? Quem faria esse corte de cabelo? Coloque aqui nos comentários? Sim ou não? Aceita esse desafio? Esse vale para todos. Deixe o like e ative o sininho de notificações. Trocaria a sua casa por essa? Sim ou não? Sim ou não? Você aceita esse presente? E aí, qual botão você escolheu? Eliminaria isso do planeta? Sim ou não? Sim ou não? Usaria essa fantasia? Você teria medo disso? Sim ou não? Esse filhote é tão fofo, não tem como ter medo. Sim ou não? Você nadaria nessa água? Você troca o seu celular por isso? Sim ou não? Quais foram as suas escolhas? Coloque aqui nos comentários. Deixo esses dois vídeos para continuarem a se divertir no Buquiz. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!